Item de número 4 são os processos 48.500.0022.14.2017-62 e 48.500.0054.73.2016-64, que tratam da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2017 e também da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2021. O relator é o diretor André Pepton da Nóbrega e informa que, para o item, há um pedido de sustentação oral. Conforme o contrato de concessão número 60-2000, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEMAR, a 4ª Revisão Tarifária da concessionária deve ocorrer em 28 de agosto de 2017. As metodologias que vão ser aplicadas no cálculo foram aprovadas e estão contidas no módulo 2 e 7 do PRORET e as técnicas aplicadas contemplam as alterações no módulo 2, aprovadas pela resolução 660 de 28 de abril de 2015. A SRD, por meio de nota técnica de número 44 de 2017, por meio dessa nota técnica, a superintendência propôs os limites de qualidade, ou seja, dos indicadores DECFEC para o período de 2018 a 2021 a ser aplicado na concessão da CEMAR. Em 4 de maio, a SGT encaminhou proposta preliminar da revisão tarifária da CEMAR e também ao seu Conselho de Consumidores. Em 10 de maio, a SGT se reuniu com a concessionária e o Conselho para discutir a panilha de cálculo de revisão com os dados disponíveis. A SRD apresentou o cálculo das perdas técnicas regulatórias por meio da nota 51, de 10 de maio de 2017, e a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, pelo memorando 255, de 2017, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. E a SGT, mediante a nota técnica 133, também de 2017, submeteu à diretoria colegiada da ANEL, então, a proposta de revisão tarifária da CEMAR. A Procuradoria Federal na ANEL reconheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. Convido para fazer uso da palavra em sustentação oral o Sr. Tim Freire Amado, representante da CEMAR. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a diretoria da ANEL pela oportunidade de apresentar sobre tema tão relevante. Uma vez que o processo será submetido à audiência pública, nós deixaríamos para fazer a contribuição às notas TEC, quando nós tivermos conhecimento delas, e aqui a gente pretende apenas fazer uma prestação de conta da CEMAR no ciclo que antecede ao processo de revisão tarifária. Todos vocês sabem que a CEMAR é controlada pela Equatorial Energia. A CEMAR passou um longo período como estatal. foi privatizado por uma empresa americana a partir de 2000. A privatização não foi bem sucedida, o que acabou combinando com o primeiro caso de intervenção administrativa pela ANEL, para uma empresa de distribuição de energia elétrica. E após quase dois anos de intervenção, a Equatorial assumiu a partir de maio de 2004 e iniciou-se o processo de transformação da companhia. Esse processo foi um processo exitoso, que foi o pilar para os processos de aquisição de CELPA e, por que não, pela incursão que a Equatorial fez desde o ano passado no segmento de transmissão. E, de fato, a CEMAR é o nosso caso de maior orgulho, o nosso caso mais emblemático, dada a situação com que a gente pegou a companhia em 2004 e a posição de destaque que ela ocupa no setor hoje. Esse processo de transformação é particularmente interessante, porque ele pode ser sintetizado nessa figura que está aqui na apresentação, onde os pilares são as respostas que a gente dá para três stakeholders, os clientes, o colaborador e o acionista. E a base da sustentação dessa estrutura é o nosso modelo de gestão e os investimentos que foram realizados na concessão. Então, o nosso modelo de gestão é algo que nos orgulha bastante. A gente parte de uma estratégia para a companhia, define quais são os temas estratégicos que respondem àqueles stakeholders das figuras anteriores. Para cada tema estratégico, a gente faz uma ambição aonde a gente quer chegar. Isso vira objetivo do planejamento estratégico. E, por fim, as metas de curto prazo da companhia. E aqui o destaque é que 100% dos nossos colaboradores têm metas e têm remuneração variável associada às metas. E o que chama a atenção de quem conhece o modelo da CEMAR é a disciplina e o foco que todos os nossos colaboradores buscam em relação ao nosso modelo de gestão. Fundamentalmente garantido pela meritocracia, que é um dos nossos principais valores. Outro pilar são os investimentos. A gente sabe que a nossa área de concessão é uma área de concessão muito intensiva em capital. As taxas de crescimento do Maranhão são taxas de crescimento diferenciadas, são bem acima da média nacional. Destaque aí para o terceiro ciclo, onde a companhia cresceu quase 10% de média, basicamente impulsionada pelo combate às perdas. Em relação a isso, a gente tem resultados muito interessantes para mostrar. Além disso, a nossa área de concessão tinha alguns requisitos que o próprio Anel colocou como imprecedíveis, que era a questão da melhoria da qualidade, a redução do combate às perdas, como eu já acabei de dizer, e a universalização. Então, a nossa concessão sempre foi e vai continuar sendo uma concessão muito intensiva em investimentos. Ainda que a gente perceba, quando a gente normaliza o investimento tudo para dezembro de 2016, já houve uma redução de 15% a 16% do quarto ciclo, do atual ciclo para o anterior, mas ainda continua uma concessão bem forte em investimento. Esse slide mostra o breakdown, a abertura dos investimentos, destacando aí que a gente investe bastante no combate às perdas e na universalização, mas o grosso de investimentos, dada até a dimensão da nossa área de concessão, está nas redes de distribuição de energia elétrica. E não adianta falar de investimentos dessa monta se a gente não conseguir mostrar resultados. E, nesse caso, a Semar tem bastante resultado para mostrar. A gente elencou aqui os principais indicadores do ponto de vista do regulador. O primeiro deles é o DEC e o FEC. Então, só pegando os últimos dois ciclos, foram reduções da ordem de quase 70% no DEC e no FEC, sendo que, no último ciclo, o ciclo que antecede esse processo de revisão tarifária que a gente está discutindo, foram reduções acima de 30%. Esse resultado foi base para o que a ANEL estabeleceu como desafio para os novos contratos de concessão. E é por esse resultado que, nos últimos quatro anos, ou seja, no ciclo tarifário que antecede esse processo de revisão tarifária, a Semar ficou classificada entre as três melhores empresas do Brasil em relação ao ranking ANEL, sendo que, nos últimos dois anos, ela ocupou o primeiro lugar. O próximo item que a gente analisa aqui como resultado é o indicador de perdas. Esse indicador é a perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão. Depois de patinar por um tempo, de 2004 a 2008, a gente conseguiu descobrir o caminho da redução das perdas. O fato é que, hoje, a perda representa um terço do que era em 2008, ou seja, dois ciclos atrás. Mesmo a Semar sendo a quarta empresa mais complexa, segundo a própria ANEL. E o que o consumidor acha disso? Acho que a gente colocou na nossa meta, na meta da companhia, ou seja, do presidente desdobrado para todos os diretores, o índice de satisfação da qualidade percebida, que é calculado pela BRAD, que é um instituto de pesquisa bastante famoso. E, desde 2008, a gente teve uma evolução significativa. Para você ter uma ideia, em 2016, no ano passado, mais de 83% dos nossos consumidores achavam a companhia boa ou ótima. Sendo que, no último ciclo, a gente ainda teve uma evolução de 10 pontos percentuais. O outro pilar que a gente elecou é o colaborador. Então, a gente mede, desde 2011, o nosso clima organizacional. E, nesse quesito, a gente teve uma evolução muito expressiva, sendo que quase 90% dos nossos colaboradores consideram a companhia um excelente lugar, um bom, um excelente lugar para se trabalhar. É por isso que a CEMAR está, desde 2011, pela quinta vez consecutiva, entre as melhores empresas para se trabalhar, tanto da Great Place to Work quanto na VOCSA. Sendo que, em 2016, a CEMAR foi eleita a 12ª melhor empresa no Brasil, a primeira no Maranhão e a 19ª na América Latina. E, por fim, a gente destaca aqui que aquela estratégia que a gente estabeleceu, gestão, modelo de gestão mais investimento, acabou sendo coroada. A CEMAR, no ano passado, foi escolhida pela Abrad, a melhor distribuidora do Brasil, do Nordeste e do Brasil. E isso coroa todo o processo. E aí, acho que vale a pena dizer o seguinte, quando a gente chegou, desembarcou na CEMAR em 2004, a gente colocou na parede algo que parecia inatingível, ser a melhor distribuidora do Brasil. Doze anos depois, a gente conseguiu, endereçando os requisitos, as necessidades de clientes, colaborador e acionista. E o processo de revisão tarifária tem um papel fundamental nisso, porque garante as condições para que a CEMAR continue com esse ciclo virtuoso de oferecer cada vez mais uma energia melhor para o seu cliente, em um ambiente satisfatório para o seu colaborador. É nesse sentido que a gente coloca aqui, tanto o nosso... como a gente chegou e os resultados que a gente atingiu, de modo a subsidiar o processo de revisão tarifária. Desde já, obrigado. Obrigado, Tim. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 6, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4, parágrafo 3º da Lei 9.42796. A revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o qual contempla os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica do fator X e também da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a CEMAR, a ser submetido à audiência pública, é de 9,95%, tendo como base de comparação os custos parcelar e B. A esse montante, então, é adicionado os componentes financeiros. De tal sorte que a tabela 1 traz o detalhamento. Então, a proposta que está sendo submetida à audiência pública é uma variação tarifária de 18,75%, sendo a alta tensão 17,82% e a baixa tensão de 18,97%. É um impacto relativamente elevado. O impacto a ser percebido pelos consumidores depende dos subgrupos da modalidade tarifária ao qual cada um pertence. E eu chamo a atenção para a tabela 2, que está abaixo do parágrafo 19. Então, a gente observa que a parcela A, que é composta pelos encargos setoriais, pelo custo de transmissão e pelo custo de aquisição de energia, está tendo uma elevação de 3,82% e a parcela B de 6,13%. Interessante que aqui está ocorrendo, geralmente, o oposto da tendência. Geralmente, a parcela A sobe bem mais que a parcela B. Mas aqui, no caso, o encargo setoriais está com a contribuição negativa, menos 0,95%, capitaneada sobretudo pela redução da previsão de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva. Temos também a redução da cota CDE, que, nesse caso, é o segundo item mais impactante, puxando os encargos para baixo, em menos 0,25%. Custo de transmissão elevado, 4%. Então, está aqui 3,27% a rede básica e 0,70% a rede básica fronteira. No custo de transmissão, a gente pode apontar como o ressarcimento da RBS e do segmento de transmissão, que capitaneia para uma porcentagem elevada. E aquisição de energia com um aumento bem razoável de 0,77%, que faz com que a parcela A alcance 3,82% e a parcela A, B, que é onde está a gestão da empresa, uma elevação de 6,13%. Capitaneado, sobretudo, o item mais impactante é a remuneração de ativos. Então, considerando a parcela A e a parcela B, ou seja, podemos chamar assim do reajuste econômico, dá 9,95%. Aí operam-se os financeiros. E o financeiro não vem ajudando aqui a modicidade tarifária. Então, nós temos a recolher no próximo processo 6,8% e está sendo retirado da tarifa praticamente 2%, o que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor da SEMAR de 18,75% de aumento tarifário. O reposicionamento econômico, então, como apontamos, é de 9,95%, que é composto pela parcela A e parcela B. Na parcela A, a gente observa o custo de transmissão que impacta em 4%. O aumento percebido decorreu da incorporação da receita anual permitida das transmissoras da remuneração dos ativos da RBS-E, existente em 2000, e que não foram indenizados. Então, praticamente, essa indenização que capitaneou somente 4% na transmissão. Observa-se que, por considerar a decisão também judicial liminar a exarada em 10 de abril de 2017, e o desconhecimento quanto aos associados da Abrace, Abvidro e Abraf, que seriam beneficiados pela decisão, foram recalculados os valores das tarifas de previsão constante no anexo 1 da Resolução Normativa 762, a fim de ajustá-los à determinação judicial e possibilitar a exclusão da componente remuneração do processo tarifário das concessionárias de distribuição. E os seguintes movimentos se destacam na parcela A da SEMAR. Então, a redução de 7,8% nos encargos setoriais, com impacto na tarifa de 0,95%. Então, a redução do orçamento da CDA-Uso, redução dos encargos do serviço de sistema de energia de reserva e também a atualização da cota CDA e da cota CR, homogada pela Resolução 2.231. Temos também um aumento do custo com transmissão de energia de 4%, decorrente da indenização da transmissora, como já observamos. E os custos com a compra de energia, que impactam a revisão em 0,77%, que está bem aderente ao que vem ocorrendo. Então, na compra de energia, a gente destaca a tabela 3 e observa que o mix da SEMAR passa de R$ 163,01 para R$ 168,30. E a gente observa aqui no mix a quantificação da energia. Então, temos energia existente, avaliada em R$ 350,00. Energia nova e alternativa do CCR, expor disponibilidade R$ 227,00. Energia nova de CCR, quantidade R$ 194,00. Energia dos empreendimentos estruturantes do Rio Madeira e do Rio Xingu, dos empreendimentos do Norte, a R$ 129,00. Energia nuclear de Angra 1 e 2, a R$ 224,00. A energia das cotas da Lei nº 12.783, a R$ 63,25. E que é bom que a sociedade brasileira conhece o custo da geração de energia. E fica claro que a energia hidráulica, oriunda dos empreendimentos hidrelétricos, ela possui um valor menor. Então, toda vez que entra em discussão a condenação de uma usina hidráulica, a condenação do reservatório, a gente migra essa alternativa para a construção de usinas térmicas. E que isso reflete no preço pago pelo usuário. Ou seja, a energia térmica é mais cara. Temos também o programa, o PRO-INFA, que está custeado a R$ 264,07. Sobre perdas na distribuição. A abordagem dada, então, para definir as perdas não técnicas, é o do confronto do desempenho de distribuidores em áreas de concessão comparáveis. E no caso da CEMAR, como resultado, a SGT propôs que fosse adotado como ponte de partida a média dos últimos quatro anos, ou seja, 12,25%. E como ponte de chegada em 2020, o percentual seguiu-se uma trajetória estimulando a melhoria de 10,73%. Já para calcular as perdas técnicas, foram utilizadas as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O valor das perdas, então, de 10,47% em relação à energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do PRODIS, informado pela SRD, pela nota técnica 51. E agora vamos para a parcela B, que é onde opera as regras de revisão tarifária de fato na distribuidora. Então, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 49%, resultante do efeito dos reajustes tarifários que utilizam a variação do IGPM, deduzido o fator X e a do mercado da distribuidora. Sobre o custo de administração, operação e manutenção em unidades, nós temos que, consoante a ponte SGT, no caso da SEMAR, a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas está dentro do intervalo definido pelo método de comparação entre distribuidores e, no entanto, quando é realizada a comparação com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou na relação superior a 120%. Desse modo, foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente. E o resultado final foi estabelecimento de uma trajetória de redução da parcela B ao longo do ciclo, que contribui para um efeito de menos 0,30% na tarifa. Agora, quanto aos custos anuais de ativos, nós temos que, quanto à remuneração da capital, houve uma variação de 39,41% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto para o consumidor de 4,69%. A situação adveio principalmente do aumento da UOC regulatória, que passou de 7,5% para 8,09%, e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisões. E o aumento da base de remuneração líquida também contribuiu para o aumento da remuneração do capital. O gráfico 3 demonstra dois efeitos que explicam a variação dos 39,41% na remuneração do capital. O aumento da base de remuneração líquida respondeu por 15,8% e o aumento do UOC regulatório da remuneração de obrigações especiais por 23,6%. Então, a gente tinha a remuneração, analisando o gráfico 3, a remuneração do terceiro ciclo, aí o efeito da UOC de 23,6%, devido ao incremento da base líquida, mais um efeito de 15,8%, o que totaliza 139,4%. No que se refere à cota de reintegração regulatória, houve uma redução de menos 1,89% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou a revisão em menos 0,13%. E a situação proveio do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinado com o aumento da taxa de depreciação. Taxa de depreciação que passou de 3,78% para 3,82% agora no quarto ciclo. Em relação à cobertura das anuidades, registra-se a variação de 36,14% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de 0,89% na revisão. Relativamente à receita irrecuperável, houve variação de 99,30% em relação aos valores tarifários atuais, com impacto de 1%, praticamente, na tarifa. Esse resultado proveio principalmente da atualização da base de cálculo, sobre a qual é apurada a cobertura da receita irrecuperável. Desde a última revisão realizada em novembro de 2013, o valor da receita irrecuperável fixado na parcela B vem sendo atualizado nos ajustes tarifários subsequentes pela variação do mercado e do IGPM, subtraindo o fator X, sem, contudo, refletir o aumento significativo da parcela A verificada nos últimos anos. Assim, na revisão realiza-se o recalco das coberturas das receitas irrecuperáveis, utilizando um novo patamar de receita, que reflete o aumento da parcela A, e não apenas sua atualização, como nos reajustes. E sobre os componentes financeiros, que têm um grande efeito no caso da SEMAR, a gente observa e cita em especial o de compensação de variação dos valores de item da parcela A, que foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEU após a audiência pública. O componente financeiro mais expressivo considerado nessa proposta, exceto aqueles calculados pela distribuidora, é o financeiro da previsão de risco hidrológico, que representa um impacto de 2,73%. Registra-se que, em 15 de fevereiro de 2017, foi aberta a audiência pública 4, entre 16 de fevereiro e 30 de março, para obter subsídio para atualizar o submódulo PRO-RETE, o 4.4, e discutir tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico. E a diretoria da ANEU, todavia, no fechamento da audiência pública, autorizou já a SGT a calcular o componente financeiro associado ao risco hidrológico para as distribuidoras que o processo tarifário viesse a ocorrer antes do fechamento da audiência pública, nos termos da minuta do submódulo 4.4 PRO-RETE. E, portanto, a SGT calculou para a SEMAR a cobertura do risco hidrológico associado às usinas comprometidas com o cota de garantia física, e às usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no ambiente de contratação regulada, que firmaram o termo de repactuação do risco em conformidade com a Lei nº 13.203, a qual totalizou R$ 75.981.368. Bom, sobre a definição do fator X, o fator X é estabelecido no momento da revisão, o fator X é o índice fixado pela NEO e utilizado nos reajustes subsequentes, o objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, não esperar até a próxima revisão, e esse ganho é decorrente do crescimento do número de idades consumidoras e do aumento de consumo no mercado existente, o que contribui para a multidade tarifária. Esse índice é constituído de três componentes, sendo dois deles definidos na revisão tarifária, o que trata dos grandes ganhos de produtividade, o PD e a trajetória de eficiência, o T, e o componente D, PD, então, que é o objetivo de estimar os ganhos de potencial de produtividade da empresa em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de consumidores, e o valor definido para ser mais de 1,49. Já o componente D, que busca estabelecer uma trajetória da definição dos custos operacionais regulatórios, esse componente está sendo estabelecido em 0,24. E o componente Q é estabelecido no momento do reajuste, em acordo com a qualidade do serviço prestado. Então, assim, o valor do fator X da SEMAR, até a próxima revisão, é de 1,73, o que deve ser adicionado ao componente Q. Chamo a atenção agora para o gráfico 5, que apresenta a composição da receita com tributos. Então, o que seja no caso da SEMAR, o serviço de distribuição representa 34,6%, custo de energia 30,4%, encargos setoriais 9%, custo de transmissão 4,7% e o tributo 21,3%. A gente observa também uma característica inerente à SEMAR, que o percentual do custo de distribuição é bem superior ao de outras distribuidoras do país. E o gráfico 6, ele ilustra a evolução das tarifas do consumo residencial nos últimos 10 anos. Então, a gente observa que, se fizer uma comparação de 2007 a agosto de 2017, a gente vê que a variação dos indicadores inflacionários é superior à da tarifa. Então, o IGPM e o IPCA cresceram mais que a tarifa residencial da SEMAR. A tarifa residencial da SEMAR, que agora está sendo praticada em R$ 501,50. Após aprovada essa revisão tarifária, ela vai passar para R$ 589,80. Bom, no gráfico 7, a gente apresenta o histórico de apuração agora dos indicadores DEC-FEC. É um material que foi submetido à audiência pública que destaca-se que nas barras em azul é a duração de interrupção. A gente faz um quadro aqui desde 2009. E na barra em vermelho é a frequência de interrupção. Quantidade de vezes no ano em que acontece a interrupção. Isso nas barras é o apurado. E nas linhas é o valor regulatório, o limite tolerado. E a gente observa que a SEMAR, tanto no caso do DEC quanto no FEC, os valores apurados na concessão são bem inferiores ao regulatório, o que denota a qualidade do serviço prestado em sua área de concessão. Estamos estabelecendo também os valores para 2018 e 2021. Acho que cabe mencionar aqui só que se a gente pega o gráfico médio Brasil, se a gente faz uma distribuidora única, a distribuidora Brasil, a distribuidora Brasil vem descumprindo o indicador de duração desde 2010, 2011. O valor apurado é superior ao valor regulatório. Então, essa tendência aqui da SEMAR também é uma especificidade da empresa em que ela atende o DEC. A maioria das distribuidoras tem dificuldade de atender o DEC regulatório. E o que está sendo proposto para a empresa, ou seja, o valor apurado de DEC em 2016 é de 14,22 horas. E o que está sendo apurado, o regulatório, é 19. E o que está sendo proposto é uma meta de 18 em 2018, chegando em 16 horas em 2021. Aqui nós temos uma métrica para calcular, mas diante dos valores apurados pela SEMAR, o que está sendo estabelecido não é um grande, digamos assim, o desafio é continuar mantendo a qualidade do serviço e não resgatar essa qualidade. E para o FEC, a interrupção apurada em 2016 é de 7 vezes, então está sendo estabelecido em 18, 11 vezes, chegando em 2021 em 9 vezes ao longo do ano. Para avaliar, então, a consistência dos limites globais da SEMAR, a gente apresenta o gráfico 8 e 9 a comparação com os limites das distribuidoras de grande porte localizados na região Nordeste. Então, em comparação com o DEC das distribuidoras da região da SEMAR, esse gráfico mostra o limite do DEC de distribuidoras de grande porte da região Nordeste e na barra o valor da SEMAR. E só lembrando que aqui no gráfico não consta o apurado das empresas, é o limite regulatório. E no gráfico abaixo, segue a mesma lógica, só que para o FEC. E mesmo a gente observando o gráfico de DEC e FEC da SEMAR, o gráfico 7, onde as barras de apuração estão bem abaixo das barras dos limites regulatórios, isso é a média da concessão, entretanto, pontualmente, dentro dos conjuntos, existe transgressão em um ou outro conjunto da empresa, ou seja, são limites que estão sendo transgredidos, e isso implica a indenização ao consumidor de energia. Essa tabela 5 demonstra isso, que no ano de 2016, mesmo com a boa qualidade do serviço no geral, pontualmente nos conjuntos, devido à transgressão, a SEMAR indenizou o consumidor desses conjuntos transgredidos em R$ 6.554.000,00 em 2016, mesmo valor em 15, R$ 6.578.000,00, ou seja, a média de indenização vem constante em 14, 15 e 16, o que sugere que a empresa, mesmo atendendo a qualidade no seu global, mas pontualmente tem o desafio de buscar a melhoria da qualidade do serviço nesses conjuntos, porque mostra um valor estagnado, mais ou menos desde 2014, 15 e 16, a empresa vem convivendo com essa indenização ao consumidor, e o que se deseja é que ela busque atender os indicadores de qualidade também nesses conjuntos. Bom, a partir de tais argumentos, considerando o imposto do processo 48.500.0054.73, 2016.64 e 48.500.0023, de 2014, 2017 e 62.000.002, voto por instaurar audiência pública entre 24 de maio e 7 de julho de 2017, 7 de julho, uma sexta-feira, com reunião presencial em São Luís do Maranhão no dia 14 de junho para obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária da SEMAR, que vai vigorar a partir de 28 de agosto de 2017, e também definir os limites dos indicadores de DEC e FEC entre 2018 e 2021, é o voto. Tem discussão. E só um comentário, quer dizer, estamos, na verdade, abrindo ainda a audiência, por tanto o índice que ainda será objeto dessa discussão no âmbito da audiência pública. Mas mostra uma tendência em linha do que foi comentado na sustentação oral, e eu sou realmente testemunho ocular dessa evolução que houve no caso da SEMAR, desde a época que ela tinha, estava sob o controle do governo do estado do Maranhão, passando pelo segundo controlador lá na processa de privatização, e depois com o equatorial. De fato, houve uma evolução importante, sem dúvida, a tarifa não é das mais baixas, mas isso é uma consequência, como foi colocado na sustentação oral, do nível de investimento que tem sido feito na concessão, e isso é traduzido, realmente, numa melhoria que foi demonstrada nos gráficos da qualidade, especialmente, a dimensão do DEC e FEC, que além da trajetória realmente ser bastante agressiva, de melhoria da qualidade, a concessionária consegue ficar dentro dos limites estabelecidos. Portanto, não é uma das tarifas mais baratas, porque tem um volume de investimento que o concessionário tem feito e traduzido numa melhor qualidade. E, realmente, sob o ponto de vista da entrega daqueles parâmetros, daqueles incentivos regulatórios, eu quero também dar o meu depoimento de que a SEMAR realmente tem sido muito bem avaliada, pelo menos, no meu modo de ver. E essa trajetória, saindo de um processo realmente de privatização que não deu muito certo, como foi dito a primeira intervenção administrativa, que acho que conseguimos sair bem daquele processo e hoje, realmente, a gente vê a empresa nessa avaliação tanto sob a perspectiva do consumidor, eu diria, do mercado de um modo geral e do próprio regulador bastante positiva. Mas isso, de fato, pressiona a tarifa em função dos investimentos e dá para ver nos grafos que mostram a proporção da parcela A, parcela B, custo de energia, no caso aqui, a parcela B, proporcionalmente, da SEMAR, é até maior do que a média do Brasil exatamente por esses investimentos. E, particularmente, nesse processo tarifário, um dos efeitos que, de alguma maneira, pressiona esse índice de aumento da tarifa é exatamente a parcela B, que é a remuneração dos ativos em função do aumento da base pelos investimentos feitos, é uma consequência natural. esse processo da SEMAR, ele é muito simbólico para a gente expressar uma discussão que temos, que é o dilema, tarifa versus qualidade. A gente tem que discutir com a sociedade, inclusive, vamos ter a oportunidade de estar no Maranhão discutindo com a sociedade local, qual que é a predisposição do consumidor em pagar alto para ter uma qualidade? Essa é uma fronteira difícil de estabelecer, mas é uma discussão presente. E o caso da SEMAR é simbólico porque conhecemos a estratégia empresarial do grupo, o grupo tem, por investir muito em ativos, e, claro, as superintendências da ANEL estão sempre atentas se os investimentos são prudentes, o serviço prestado lá tem qualidade, isso não resta dúvida. Agora, a gente observa no processo tarifário algo atípico, ou seja, inerente até essa postura da SEMAR, ou seja, a parcela B aumentando maior do que a parcela A, isso é uma característica da SEMAR. E depois, o gráfico tarifário mostra, da estrutura tarifária mostra que a parcela da distribuição, ou seja, o percentual da, estou procurando aqui, achei, é o gráfico 5, o custo de distribuição numa tarifa, ou seja, tivemos o evento que reúne as principais associações do setor elétrico semana passada no Rio de Janeiro, na quarta-feira estive presente no evento, onde tive a oportunidade de ver o presidente da Abrad, em sua exposição, mostrar o gráfico de composição da receita com tributos médios Brasil, da distribuidora Brasil, e na distribuidora Brasil, que o presidente da Abrad colocou que o custo de distribuição é de 17%, e aqui o da SEMA a gente vê em 34%, então é uma parcela elevada, por quê? Porque a empresa investe em ativos, ou seja, não estou questionando isso, e o ativo leva a um serviço por qualidade, mas em consequência traz uma tarifa elevada, e aí a gente como regulador tem que estar atento a essa discussão e atento a discussão com a sociedade, até que ponto o consumidor está predisposto a ter um índice de qualidade, o que é razoável entre qualidade e preço a ser pago, essa discussão tem que estar presente aqui na agência constantemente, não podemos apenas exigir essas metas de qualidade a qualquer custo que exigem investimentos elevados, pois o consumidor não consegue pagar na tarifa esse nível de investimento. E essa discussão com certeza vai aflorar na SEMA até pelo índice que está sendo proposto para a concessionária, um índice de 18%, um índice muito elevado. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu instaurar a audiência pública entre os dias 24 de maio e 7 de julho de 2017, com reunião presencial em São Luís, Maranhão, em 14 de junho de 2017, para obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária periódica da SEMA, avigorar a partir do dia 28 de agosto de 2017 e definir os limites dos indicadores de duração equivalente à interrupção, o DEC, e frequência, FEC, entre 2018 e 2021. Próximo item. Próximo item.